A Avenida Almirante Reis em Lisboa está cada vez mais cosmopolita. Desta vez o contributo vem do grupo hoteleiro The Beautique Hotels, que inaugurou há pouco mais de duas semanas o seu WC Beautique Hotel. O WC, que dá nome ao hotel, vem da inspiração que a designer de interiores Nini Andrade Silva foi buscar ao universo das casas de banho. Uma ideia arrojada que os promotores do hotel abraçaram com entusiasmo. Temos o primeiro WC do mundo e está em Lisboa. E com esta luz toda é nesta avenida lindíssima. E portanto para nós é um grande orgulho ter um conceito tão marcante e ao mesmo tempo nesta avenida, uma avenida cheia de luz, cheia de projetos de arquitetura ao longo do século XX lindíssimos. E nós fomos felizes a conseguir recuperar todo este património e ao mesmo tempo imprimir uma obra de arte, juntamente com esta hospitalidade típica nossa portuguesa. Simplesmente é para pessoas que se descem de preconceitos e pessoas sem idade. E portanto venham eles, serão bem recebidos. O edifício com projeto de arquitetura de Nuno Leónidas manteve a fachada original, mas no interior todo o espaço foi reajustado à inspiração de Nini Andrade Silva, designer reconhecida a nível internacional. É uma peça de design de cima a baixo. Os móveis são desenhados por nós, os balcões, a recepção então é fantástica. Devido ao formato do hotel, nós criamos a recepção numa ponta mais larga do prédio, em que coube essas banheiras, portanto a recepção é, são duas banheiras, a iluminação da recepção são duchas, as pessoas que trabalham cá estão vestidas de roba, uns dias de roba, uns dias com os pijamas, mas muito elegantas. E quando uma pessoa chega à recepção, fica logo, eu sei que a porta quando abre, as pessoas ficam a andar para dentro e a ver, uau, mas o que é isso? E depois temos assim, papel higiênico em boleiras, temos pasta de dentes, escovas de dentes, tudo, eu acho que as coisas têm a dignidade que se lhe dá, e damos a dignidade a tudo o que é material de sanitar, tudo o que é material de casa de banho. Tudo é azulejos no chão, o pavimento temos espuma, se reparem, o pavimento é tudo espuma e tem um verde mais escuro, que era a linha d'água que havia aqui na Almirante Reis, que é uma linha, e que faz lembrar o lodo, o lodo que se criava nessas linhas d'água. E as paredes são, é a água a escorrer, o balcão é como se fosse água que cai nos muros, uma cascata, tudo isto, e nós temos aqui um amarelo, que de repente aparece no meio deste verde todo, que é a luz, é a luz da criação. E se reparar, nós temos só um solitário, que é uma jarra com uma rosa, que é como no livro do Príncipozinho, que tudo pode ser parecido, mas nada é igual, e de facto isto é uma peça única. E por cima do solitário, tenho uma luz de bloco operatório, que consegui através de um amigo que tinha no antiquário, na Madeira, e que trouxemos para cá, e que ilumina mesmo só a rosa. E lá em cima, nos escorredores, quando chegamos aos escorredores, vão ver que temos as paredes e tudo, a água a escorrer, o pavimento também, a água escorre como se estivesse dentro de um ducho, e os quartos, então os quartos é muito especial, porque neste hotel não há quartos, há casas de banho, onde as pessoas dormem dentro da casa de banho, o quarto é todo ferrado de azulejos, mas é uma casa de banho de luxo, os cortinados são de veludo, esta cor é tudo, este verde, água, que é para dar muita tranquilidade. As pessoas entram nos quartos e têm muita luz. É engraçado que quando as pessoas vieram cá ontem, pela primeira vez, ver o hotel, estavam todos maravilhados, eu costumo dizer, este hotel é para pessoas jovens, não interessa a idade. E de facto é verdade, havia pessoas de todas as idades, e que adoravam o hotel, vinham dar parabéns, mas como é possível, está espetacular. E isso para a nossa equipe é mesmo muito importante, conseguir o resultado que queríamos. E cá temos o WC, que eu acho que é fantástico. Um ambiente inesperado que convida os hóspedes a mergulharem numa experiência requintada e sensorial.